Olá, meu nome é Marcos Henrique, eu sou formado em Teologia e Ciências Sociais e sou professor da FATEL EAD. Eu convido você a conhecer o nosso curso de capacitação missionária. É um curso que tem a extensão de 20 horas aulas e abordará os principais temas da missiologia cristã. Temas como cultura, transculturalidade, ação missionária e estratégias de evangelização. O curso de capacitação missionária é importante para todos aqueles que desejem executar uma ação missionária junto à sua igreja ou em outros territórios com discernimento e eficiência. O curso de capacitação missionária, nesse sentido, dá um panorama geral dos principais tópicos que envolvem o processo de comunicação da mensagem do Evangelho em culturas diferentes. Faça você também o nosso curso de capacitação missionária. Até lá! Legenda Adriana Zanotto